Em Sírio, vem o meu pingo Voto em Soledade, tomo um vinho lá em Caxias Quero dar uma chulhada, no rodeio em vacaria Não preciso documento, na marca tenho estampa Sou filho desta querência, tenho a marca deste pampa Sou filho desta querência, tenho a marca deste pampa Pelos caminhos do pampa, numa longa calalgada Sem nunca ter rumo certo, mirando léguas de estradas Me acompanham nas jornadas, meus dois fiéis companheiros Cavalo e um pongo correio, servindo de mensageiro Não preciso documento, na marca tenho estampa Sou filho desta querência, tenho a marca deste pampa Sou filho desta querência, tenho a marca deste pampa Me ajusto de peão por dia, ou quem sabe capataz Sou um pau pra toda obra, mostrando que sou capaz Com meu pingo pela rédea, xanguando pelas fazendas Na perninha do pão por dia, ou quem sabe capataz Na perninha do meu pongo, um bilhete pra uma prenda Não preciso documento, não preciso documento Tenho a marca, tenho a estampa Sou filho desta querência, tenho a marca deste pampa Sou filho desta querência, tenho a marca deste pampa Sou filho desta querência, tenho a marca deste pampa Sou filho desta querência, tenho a marca deste pampa